E o Natal está chegando e o Google atualizou o Android com algumas coisas bem legais em relação ao Natal Estou falando de uma atualização no Google Assistente, que é algo muito bacana, integrado ao Android Você pode fazer algumas perguntas para ele em relação ao Papai Noel, ao Natal e assim vai Realmente está bem interessante Se você não tem o Google Assistente, eu vou deixar o link na descrição Lembrando que recentemente ele ganhou suporte a Android 5.0 Antes ele só funcionava no 6, no 7 e no 8 Agora quem tem o 5 consegue também Infelizmente no 4 ele não funciona Bom, atualizou o seu Google Assistente ou baixou a versão mais recente agora Você já tem acesso a essa nova função, vamos dizer assim Então você pergunta para ele como é que está o Natal, você está curtindo o Natal Ou aquela clássica pergunta, é para ver ou para comer Então ele te responde essas coisas Enfim, não é algo nosso que vai mudar a sua vida, mas é uma curiosidade, algo bacana de Natal Que o Google resolveu colocar no seu aplicativo, no seu sistema Bom, eu vou deixar na descrição um link de um post que tem todas as frases que você pode falar Ao Google Assistente em relação ao Natal E aí ele te responde somente com essas frases Não é qualquer frase de Natal que ele te responde Somente com essas frases é que você vai ter uma resposta do assistente do Google Tá bom? Então é isso, link do post com as frases na descrição E um grande abraço, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau